Oi gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom gente, o vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo, né? A minha rotina, do meu sábado, do meu domingo. E se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal e bora pro vídeo! Louca, já ia pular café da manhã e lavar vasilha, né? Mas eu não tô doida, não tô doida ainda, então eu vou tomar café do meio e as vasilhas eu tenho que esperar um pouquinho. E não é pouca vasilha não. Mas é isso, gente. Vou preparar aqui meu café da manhã e depois, né, como uma boa dona de casa, a gente vai o quê? Arrumar esse bagulho. E agora eu vou ir, né, tomar café e depois correr pras vasilhas, né, gente? Porque o sábado aqui não é tanta correria quanto meu dia de semana, né? Mas o domingo é o mais tranquilo, né? Porque no sábado eu ajeito tudo que eu não ajeitei na semana e no domingo eu fico mais pra descansar. E antes que eu me esqueça também, já vou pegar a carne aqui, gente, pra colocar pra descongelar, porque daqui a pouco também já tá na hora do almoço. E vocês vão ficar vendo minha carona aqui toda hora. E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, gente. Já ajeitei lá. Nossa, todos os cabelados. Eu já ajeitei lá a cozinha. Eu não dei faxina, gente. Não vou faxinar aqui hoje porque... Hoje é um dia típico, né? Tem dia que sábado eu não tenho lugar nenhum pra ir. Mas hoje a gente vai dar um passeio com o pessoal. E amanhã tem uma festinha pra mim. Então eu vou ter que ir lá no Centro de Neves pra escolher um presentinho. Pra festinha de um andar, né? E aí não vai ter como eu dar faxina, né? Tipo, aquela faxina geral de limpar tudo. Mas é isso, gente. Então bora lá arrumar o quarto. Porque o quarto tá mais bagunçado ainda. Sabe quando você chega do serviço e vai estocando os trens? Ah, depois eu arrumo. É, tá desse jeito. Aqui que eu tô falando, gente, ó. A gente fala... Ah, olha, vai sair um dragão daqui de dentro a qualquer momento. A gente fala... Ah, daqui a pouco eu vou ajeitar. Ah, daqui a pouco eu vou... Põe aqui que eu vou dobrar. Aí fica essa bagunça aqui, ó. Eu vou tentar arrumar pelo menos essa parte aqui, né? Do meu guarda-roupa. Que a Darlan até que não tá tão bagunçado não, hein? Aqui, gente. Eu tentei ajustar bem mais ou menos. Mas a bagunça que tava aqui, ó... Não tá aqui mais não. Já espantei o dinossauro, já espantei o dragão. Espantei tudo que tinha. Aí eu ajustei bem mais ou menos até comprar mais uns cabides. Que tem umas roupas que tá na gaveta. Que não é roupa de gaveta. Mas como eu não tenho mais cabide, aí eu tive que pendurar assim. Aí as roupas pretas, com pretas. Aqui a branca. E aqui vem a verde e a jeans. Gente, como assim? Eu pisquei, já deu meio dia, né? Agora ontem à noite eu já coloquei algumas roupas no tanquinho. Mas sobrou algumas aqui pra mim terminar de lavar. Aí eu vou ter que ir lá fora, pegar as roupas que já ficaram. Colocar essas aqui no tanquinho. Preparar o almoço rapidão. Porque o pessoal já tá chegando. Né? Pra almoçar meu sogro, o Alan. Tenho que lavar meu sapato branco que tá imundo, gente. Imundo. Gente, pensa no sol quente. Pronto, a roupa já foi, a cozinha já foi, o quarto já foi, o banheiro já dei uma, né? Uma higienizada lá no banheiro. Agora eu vou preparar o almoço. O Alan já começou fazendo arroz. Eu vou ter que lavar a airfryer pra colocar a coxinha de frango aqui. E vou preparar a salada também. Gente, o almoço já ficou pronto. Eu já comi, eu esqueci até de gravar aqui, mas tá bom. Aí agora, é, esperar o Alan terminar ali, né? De almoçar, que eu vou ir lá na Praça de Neves. Pra comprar o presente, hein? Vou caçar primeiro. Tomara que eu ache alguma coisa legal lá na lojinha. Na lojinha tem bastante coisa mesmo, mas pra criança pequenininha de um ano, eu não achei, não. Aí agora eu vou ir lá na... Agora eu tô indo lá na lojinha de roupa. Roupa não tem erro, gente. Assim, só o tamanho, né? Mas, vamos lá. Acabou que eu comprei. Foi um conjuntinho mesmo. Aí foi isso, gente. Eu comprei a roupinha. Tomara que sirva, né? Porque os brinquedos aqui tá tudo pra criança grande. Aí eu fui, errei. Falei com a Alan que é tudo pra criança adulta. Olha a cara do suspeito. Oi, gente. Vocês ficaram. Eu tô aqui, porque, né? Já vou sair. Como eu falei com vocês hoje mais cedo. E eu vou fazer uma make aqui rapidão. E vou mostrar pra vocês já já o meu look que eu vou usar. Vocês vão rir porque o pessoal fala que parece duro de... Promotora. É. Vou mostrar pra vocês já já o look, gente. Como todo mundo já sabe, todos os meus vídeos falam. Eu preciso tirar óculos. Obviamente, pra maquiar eu tenho miopia. Não cheio direito. Então, né? Vou pegar a cuperinha aqui pra mim. Pra ser meu piloto. Gente, nesse momento, o meu alto-falante estava desligado e eu nem atinei pra isso. Mas não me abandona não, gente. Continue aí no vídeo. Para fazer a minha pele, eu usei essas duas bases. Ela é a Beige e a Chocolate da Ruby Rose. Como eu nunca acho uma base da minha cor, Eu sempre gosto de misturar os dois tons. Um tom mais escuro e um mais claro. Pra ficar mais uniformizado com o tom da minha pele. Gente, prontinho. É uma make bem básica também. Porque eu não tô indo pra festa. Tô indo lanchar. Né? Fazer um lanchinho. Então, na hora que eu voltar aqui, eu vou voltar aqui já com o cabelo. E com a roupa pronta pra mostrar pra vocês. Tá bom? Não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal, gente. Deixa muito, muito, muito like. E é isso. Oi, gente. Então, esse foi o look. Eu falei, né? Da camisa. O pessoal sempre fala que é roupa de promotora de eventos. Mas comenta aí se vocês gostaram. E é isso. Faltou uma peça chave, né? Que é a minha bolsinha. Coloquei uma bandana aqui pra ela ficar tão simples. E também vou colocar uma blusadinha. E depois eu mostro pra vocês também. Quando chegar lá na hamburgueria. É isso. Até daqui a pouco. Beijo. Oi, gente. Chegamos aqui na hamburgueria. Gula Burger. Estamos aqui com os meninos. Estou fazendo pedido. Ih, gente. A gente quase ficou perdido. Na verdade, quase ficou morro. Porque o Alan, ele falou assim... O Alan falou que o negócio estava fechado. Mas não estava fechado. Porque a gente acabou aqui meio cura. E a gente vai gravar isso pra vocês. Que estão fazendo pedido. Dá oi, Emily. O Eliseu apanhando pra fazer o pedido, olha. Apanhando pra fazer o pedido. Eu quero o maior que tiver. A Magali. A Magali que é o mais caro. Chega de carne. O lanche chegou. A cara do pessoal de feliz. A cara da Emri de felicidade. Olha o lanche. Olha a cara de felicidade do cidadão. Credo. Olha a cara do menino que nem como. A Emri. Sei da hamburgueria. Nem gravei a volta pra casa. Porque, gente, estava aguentando mais. Tudo que minha barriga estava cheia. Então, eu volto com o vlog de amanhã também. Beijo. Bom dia. Com o domingo. Zé todo dia. O que eu acordei agora, gente? Tô indo fazer café. Porque ontem cheguei tarde. E eu dormia mais que a cama, né? Porque eu falei pra vocês que domingo aqui é dia de descansar. E é isso. Oi, pessoal. A vida nem é fácil, não, né? Eu custo colocar o Frederico na minha cama, né? Em cima da minha cama. Aí, hoje, o Alan deu banho nele. Sabe o que é que o bonito fez? Mijou na minha coberta. Simplesmente mijou na minha coberta. Vocês viram o vídeo aí, né? Eu fui da Karinei e coloquei em cima da cama. Simplesmente mijou na minha coberta. O bom que o sol aqui tá, né? Ótimo o sol. Ô, gente, é demais, né? É, é demais. E eu falei que no meu domingo não ia ter nada. Aí eu tô aqui enchendo o balde. Porque a máquina tá ali em uso. Aí eu vou ter que encher o tanquinho com balde. É, pra você ver. E é isso aí. É a vida. Voltei. Tô aqui no meu domingo. Pra festinha. Meu cabelo, ó. Bem princesinha. Tô brincando, gente. Nem vou passar muita maquiagem, não, gente. Porque dá um calor absurdo aqui. Eu tô comendo até de passar pó. Viva, aí fica toda hora suando, gente. Aí quem acha que eu vou passar maquiagem? Não tô doendo, hein? Ajeitado aqui no baby hair. Vou ver se eu vou passar um blush. E passar um pouquinho aqui de pó. E um contorno. Só pra não explicar também uma coisa. Mas é meio de dia, né? A gente precisou usar a cara de maquiagem. Pra uma festinha de dia e festinha infantil, né? De criança. Então, não tem necessidade de fazer uma maquiagem de dó. Cândalo, né? Então é isso. Basicamente isso. Assim, gente. Bem básica mesmo. A make, né? Como eu falei, é festa de criança. Não precisa passar aquele rebocão no rosto, não. Porque aqui também dá um calor de 40 graus. E eu vou trocar de roupa. E volto aqui pra mostrar pra vocês também a roupa. Oi, gente. Esse foi o look de hoje. Esse look eu vou pra festinha e lá eu vou pro culto. Então esse vai ser o look também do culto. E aí, gente, de se inscrever aqui no canal. Deixa muito, muito like. E comenta bastante aí se vocês gostaram desse vídeo de hoje. Que eu vou gravar vários vlogs pra vocês. E é isso. Esse é o lookinho de hoje. Chega na festa, a aniversaria de sacou. Dormindo, ó. A festa é a princesa bela adormecida. Meu vloginho. A tia da criança. Todo mundo vai fazer meu vídeo. Olha, tem até donut, gente. Olha isso. Coisa chique. Muito chique, muito chique. Gente, o pessoal tá aí nadando. Eu queria tá nadando também, olha lá. Olha lá, o povo tá aí nadando. Gente, só tá quente. Pensa no sol quente. Misericórdia. Aqui, ó. Terminei de comer já. Um pouquinho de manga. Chegou mais gente pro rolê. A Bruna vai aparecer esse meu vídeo. A irmã Rita. Olha lá, irmã. Olha lá, irmã Rita aparece. A Bruna vai nos colandesos. Olha lá, o dragão. Melinda faz isso. Não é foto não, gente. É meu vlog. É pro YouTube. Tá chamando pra idade de dragão. Não é dragão não, é dinossauro. Ai, ó. O povo come, tá? Olha lá, o outro curioso. Ó. Ó o povo que come. Ó, ó. 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 Ó o moço indo embora. Ó o menino indo embora. E a Melinda. Tudo. Nós vamos sair com o sorvete. Aí a moço vai ser só pra criança. Não, vai. Não deu muito prazer, criança. Aí, ó. O sorvete, tá? Respeita a festa. Tem que ter sorvete. Vai, querido? Não. Vai, querido? Aonde? Você vai ganhar, não. Criança não pode ganhar sorvete. Só adulto. É. Só adulto que pode. Vai, querido? Tá mais linda. Legal. Ó, o bobo. O bobo vai te comer, não. Ó, ó, ó. Fala, galerinha do meu vídeo. Ah, a câmera. Ah, daí fica estourado. Olha lá, o povo que come. Olha lá, ó. A outra agora também é pipoca. O outro sorvete. Mais sorvete, ó. De medo é esse agora. Rádio Graça. E aí, bozarrá. Eu também é do falante, bobo. Joga, joga. Olha quem acordou. Mais de princesa. Acordou. Que princesa. Acordou. Que princesa. Acordou para a vestadeira. Gostosa. Parabéns a você. Dessa data querida. Um desejo de a vida. Um melhor em você. Parabéns a você. Dessa data querida. Um desejo de ação. Um melhor em você. Um desejo de a vida. Um desejo de a vida. Uhul. Viva! Vamos embora na festa, ou é ver comigo? não, a gente ta levando a festeira ai mãe olha como é que o povo foi a mãe que me deu, foi a mãe que me deu foi a mãe que me deu foi a mãe que me deu, olha me influenciando mal a levar tudo também olha que ela deu na sacola o gente, eu vou logar agora na igreja na festinha, eu cheguei pra igreja só derretendo suor olha lá o povo, olha ali ta o povo ali dançando ali eu já cheguei no culto já não se esqueça gente, se inscrever no canal e deixar o like então gente, o vlog de hoje termina aqui não se esqueça de se inscrever no canal e deixar muito muito like e até o próximo vídeo beijos